No que ela vai se colocar em relação à linha de dança, ela vira bastante corpo. Mas lembra da posição de promenade position que eu tenho que procurar deixar meu ovo de frente no quadro e virar mais a cabeça e os pés. O pé está apontado para lá também. E a gente vai sair agora aqui. Tá?